Pegou? Olha aí, rapaziada. Lugazinho que vamos pescar. Será que saiu algumas traíras hoje? Naquele dia eu falei que ia tirar umas traíras e não consegui tirar. Hoje aqui esse lugarzinho aqui está bem propício para traíras. Pequena vai sair aí. Olha o calzinho. Hoje é capaz de sair umas traíras, galera. Fica aí no vídeo aí que é bem capaz de sair algumas traíras pequenininhas aqui. Geralmente só sai traíras pequenas nesses garapé aqui. Olha. Mas é isso aí. Bora atrás delas. Tchau. 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 solto nela aqui neto, nem percebeu que está solto ainda, foi embora, é isso aí, vamos atrás de mais rapaziada, tudo bem com vocês? galera, a pescaria deu boa, saiu umas trairinhas, como vocês podem ver no vídeo aí, galera é o seguinte, se vocês quiserem ver outro tipo de pescaria, eu vou deixar um card aqui em cima, quando você clicar no card aqui, vai aparecer aqui embaixo, aí você vai ser direcionado para o vídeo, vou deixar uma pescaria de peixe de couro, que eu fiz lá no Rio das Três Pontes, confira aí, beleza? e fica todos com Deus, até o próximo vídeo.